e fala rapaziada beleza hoje o vídeo vai ser rapidinho esse curto que eu vou ensinar vocês aqui o básico aqui para poder iniciar no servidor ngg cara agora o servidor ngg tá de graça se você quiser jogar você vai clicar no primeiro link na descrição que é o link do discord você vai clicar você vai copiar e vai abrir aqui o aplicativo do discord vai adicionar o servidor ngg assim que se adicionar o servidor ngg você vai ver só essa aba aqui o bate papo geral formulário app regras e regras discórdia primeira coisa que você vai fazer clicar em regras clicou em regras e vai pegar esse documento aqui vai clicar nele ele vai abrir você vai ler toda a regra do servidor porque vai fazer isso porque na hora que você foi preencher o formulário que você vai ter que saber muita coisa aqui do das regras do servidor tá ligado é sobre roleplay sobre meta game sobre essas coisas então você vai ter que ler todas essas regras aqui se você fizer o formular então tirar menos de 160 é bem provável que você vai ter que refazer o seu cadastro de novo poder jogar o servidor e isso pode demorar até uns cinco dias então eu recomendo ler bastante essas regras antes de preencher o formulário beleza assim que você leu ali as regras você vai vir aqui ver as regras do discórdia também que é pouca coisa é o básico aí você vem aqui em formulário clique em formulário leia tudo que tem aqui ler tem que ler cara muita gente fica tendo dúvida em coisa que já está escrito cara então lê essa porra aqui lê aqui embaixo e depois clica aqui no nesse link zink do drive google vai clicar a outra coisa que eu recomendo não abra pelo por esse explore abre pelo google chrome lá ele ele bug de vez em quando a primeira coisa que é obrigatório você vai botar aqui seu endereço de e mail e aqui ele está te ensinando a pegar a id steam hacks cara não é id steam 64 padrão que vocês ficam pegando é id steam hacks eu vou só mostrar essa etapa porque muita gente está tendo dúvida beleza então vou digitar aqui é vac bandage ponto com o seu nome do site é essa isso e você vai entrar nesse site vai colocar a sua steam d aqui eu vou botar a minha eu vou dar um enter mas é porque está aqui no lupinha ele vai procurar e aí pronto aí de que você vai ter que colocar lá cara é essa aqui ó steam d com final rex só preciso copiar isso aqui ó não preciso copiar rex não você copia e coloca lá muita gente está tendo um erro nessa aí muita gente está mandando essa aqui de cima ou aquela essa idéia que é padrão é que é e de 64 mas é essa daqui que ele está pedindo beleza feito isso você preencheu todo o formulário de e para poder entrar no servidor no final você vai receber uma nota como já falei se você tirar abaixo de 160 é bem provável que você vai ter que fazer novamente você vai receber por e-mail a confirmação se você passou ou não na avaliação do e para poder entrar no servidor caso você não tenha passado você vai ter que refazer aí o próprio a própria pessoa que vai checar isso vai te enviar o link você fazer novamente o cadastro então é isso e o servidor lógico né o mais importante aqui servidor vai reabrir no dia 21 a previsão é para ele reabrir no dia 21 de outubro eu grava isso aqui na sexta-feira 13 então pode o servidor pode abrir no dia 21 de outubro beleza então é isso servidor está de graça se quiser jogar faça isso que eu acabei de falar e até o próximo vídeo beleza valeu falou